Infelizmente, dessa vez, eu não pude estar aí com vocês. E lamento, adoraria estar aí em Gramado, essa cidade maravilhosa, junto com grandes amigos, como o nosso presidente Bacelar, como Cláudio Marçal Freire e tantos que tenho encontrado ao longo da minha jornada no Ministério da Justiça. Mas razões de força maior me prendem aqui em Brasília. Eu não tenho como ir até aí e, portanto, não só peço desculpas, mas confesso a vocês que quem está perdendo sou eu. Perco muito em não ir aí. Primeiro, por não poder ver meus grandes amigos que aí estão. Em segundo lugar, porque eu adoraria participar de um congresso que debate a eficiência do serviço notarial e registral. Nós sabemos que o princípio da eficiência não estava colocado originalmente no texto da Constituição Federal de 88. Embora já à época, alguns constitucionalistas e administrativistas entendessem que ele era um princípio constitucional implícito, que lá existia tacitamente a orientar as atividades de todos os que exercem a função administrativa em caráter direto, indireto ou de forma delegada pelo Estado. Porém, mais tarde, uma emenda constitucional colocou o princípio da eficiência, não colocando, portanto, nenhuma dúvida a mais em relação à necessidade da eficiência ser um parâmetro orientador de todos os agentes públicos no exercício das suas funções. E nada mais justo e necessário que notários e registradores que exercem em caráter delegado à função pública, para alguns um serviço público, para outros uma função administrativa em sentido estrito, debatam a aplicação no seu exercício funcional deste importante princípio. O que é ser eficiente? De que forma se coloca a eficiência no serviço notarial e registral? Quais são as dimensões de dever que isso se coloca para todo notário e registrador que deve exercer essa atividade? Esse é um tema fascinante. Gostaria de acompanhar os elevados debates que seguramente estão sendo feitos por vocês ao longo deste Congresso. Mas, infelizmente, estou aqui. Não posso rever amigos, não posso acompanhar os debates e vou ter que me ausentar também de um momento muito especial, que é aquele em que notários e registradores que desenvolvem boas práticas vão ser dignificados com o prêmio de qualidade total. Não há nada melhor do que reconhecer quem presta um bom serviço público. Não há nada melhor do que divulgar as boas práticas daqueles que, ao longo do ano, se dedicaram e prestaram um magnífico serviço público para a coletividade, para o cidadão brasileiro. Nada melhor, portanto, para mim, do que estar presente em uma cerimônia em que este reconhecimento é feito de público. Agradecendo aos notários e registradores que recebem o prêmio e dizendo a todos que sigam o exemplo daqueles que prestam um bom serviço público, que prestam um serviço eficiente. Lamentavelmente, não estou aí, mas tenho certeza que vocês estão tendo um magnífico encontro, não só um congraçamento de amigos, de pessoas interessantes, de pessoas inteligentes, de pessoas que, obviamente, sempre têm que estar juntos na defesa daquilo que é um bom serviço público, mas aprofundando conhecimentos, refletindo sobre suas próprias atividades e pautando caminhos importantes para o país, porque a atividade notarial e registral é de grande importância para todos os brasileiros e brasileiras. Bom trabalho, bom encontro e bom final de ano a todos vocês. E espero que continuemos a nos encontrar sempre como amigos e como pessoas que defendem o serviço público de qualidade no Brasil. Um abraço a todos. Um abraço a todos.